É um prazer e uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império. É uma honra de apresentar o Grupo Show de Estão Império.